Os filhos de Paulo Gustavo e Tales Bretas perguntam sobre a mamãe e o viúvo conta o que diz na resposta para o Gael e Romeu. Veja agora após a vinheta. Clique no like pra ajudar o canal e se você também gostava do saudoso ator. Queremos agradecer a mais nova membro do canal. Muito obrigado. Seja bem-vinda ao canal de informações vídeos mais. Uma notícia que bombou hoje foi a declaração do médico Tales Bretas, viúvo do Paulo Gustavo. Tales disse que os filhos deixam eles sem jeito quando perguntam sobre a mamãe. As duas crianças de quase 4 anos estão naquela fase de fazer muitas perguntas, e deixaram o papai sem jeito com um questionamento que poderia vir a acontecer mesmo se o Paulo ainda estivesse vivo. Em uma entrevista muito sincera sobre a criação dos filhos, Tales contou que só agora consegue falar abertamente com eles sobre a morte do humorista, que completou dois anos agora em maio. Por muito tempo evitei falar sobre ele. Eu não gostava. Mas hoje entendo também que isso ajuda a lidar com essa perda. O Paulo foi o grande amor da minha vida. Eu sinto que vivi um luto muito pesado, porque era minha perda e de muita gente junto, falou ele em entrevista para a revista Híbrida. Ainda na conversa, Tales disse que a vida se transformou após a chegada de Romeu e do Gael. Ao final, o viúvo ainda falou que os filhos começaram a perguntar sobre a origem da mãe deles. Os dois foram gerados por barriga de aluguel. Eles já me perguntaram sobre a mamãe deles, e aí eu expliquei que eu e o papai Paulo pegamos uma barriga emprestada para que eles nascessem. Eles são pressionados com essas datas simbólicas, como o dia das mães, mas tento explicar da melhor maneira. Eu não gosto de mentir, ou de inventar. A figura materna é importante, mas a paterna também é. E acredito que tenho cumprido bem esse papel, concluiu ele. Deixe abaixo nos comentários a sua opinião, e se inscreva para não perder mais nenhuma notícia dos famosos. Veja também esses dois vídeos que indicamos para você agora. Nos vemos por lá, um beijo.